Uma mensagem urgente aparece no seu celular. É uma pessoa conhecida pedindo dinheiro emprestado. Tudo leva a crer que é uma situação de emergência. Um amigo ou um parente precisando de ajuda. Mas é golpe. Eu fiquei com medo que eles estivessem com o meu pai. Eu não imaginava que era um golpe pelo WhatsApp. Essas duas irmãs de Porto Alegre que não querem mostrar o rosto, nem desconfiavam. A foto era do meu pai, tanto que muitas pessoas responderam, né? Não só no grupo da nossa família, como em outros grupos que esse golpista também mandou essas mensagens. Sem ninguém perceber, o bandido assumiu a identidade do pai delas dentro do aplicativo. E começou a pedir transferências de dinheiro para uma conta bancária. Ele mandou mensagens particulares e falou que o limite dele de transferência estava incendido. Eu falei, olha, só posso transferir 800. Aí ele falou, não tem problema. Transfere para aquela, essa conta que eu vou te dizer os 800. E aí foi isso que eu fiz, achando que era o meu pai. A outra irmã fez o depósito na boca do caixa. Eu falei, ah, não tem problema, né? Eu faço agora isso. Eu depositei mil reais. Para o golpe acontecer, é necessária a combinação de alguns fatores. Só é possível realizar esse golpe com o apoio de algum funcionário da empresa de telefonia. Só que esse golpe, ele tem uma duração curta. A partir do momento que a vítima perceber que ela perdeu o sinal no celular dela, ela pode entrar em contato com o operador e aí o golpe deixa de funcionar. Este médico percebeu quando o telefone dele parou de funcionar. Por sorte, a minha irmã estava do lado. Chegou o celular dela. Eu disse, ó, perdi o sinal. E perdi o WhatsApp também, não consigo usar o WhatsApp. Ela disse, não, você acabou de me mandar uma mensagem. Eu dei nessa mensagem, era um pedido de acesso à conta do banco. Era um golpista tentando se passar pelo médico. A família e alguns amigos foram logo alertados. Mas não todos. Eu senti cinco pessoas com valores variados de dois a cinco mil reais que fizeram transferências para fora. Ao invadir uma conta de WhatsApp, o bandido pode ter acesso a conversas antigas da vítima. O que ajuda a tornar o golpe mais convincente. Quando o WhatsApp é invadido pelo golpista, ele consegue restaurar todo o histórico de conversas da vítima que ficou salvo no backup. Ele consegue ter acesso a fotos, vídeos, as conversas de áudio. Com esse histórico, ele consegue tornar o golpe mais convincente. Foi o que aconteceu com a secretária de um empresário gaúcho. O golpista clonou o WhatsApp de um amigo do empresário e pediu uma transferência bancária. O empresário, também via WhatsApp, pediu que a secretária fizesse o depósito. Primeiro, veio o nome da pessoa, os dados bancários, transferir três mil reais. Eu só respondi, ok. O golpista percebeu que quem realizava as transferências era a secretária. Então ele imediatamente clonou o WhatsApp do empresário. E passou a pedir ainda mais dinheiro, agora diretamente para a secretária, como se fosse o chefe dela. E aí, através do WhatsApp do meu chefe, vieram as outras ordens. Qual o valor total transferido? Quase 100 mil reais. E ele? Entrou em pânico, assim como eu. A maioria dos bancos, as agências favorecidas, são de agências na capital, do estado do Maranhão. No ano passado, a polícia do Maranhão prendeu seis integrantes de uma quadrilha que aplicava esse golpe. Como é que eles conseguiam, entre aspas, clonar o WhatsApp de uma pessoa? Eles tinham funcionários de operadoras de telefonia móvel. Segundo a investigação, o esquema contava com cúmplices dentro das operadoras de celular. Funcionava assim. Primeiro o funcionário da operadora tirava do ar o número da vítima. Em seguida, habilitava esse mesmo número em outro chip que já estava com o golpista. O celular da vítima ficava sem sinal. O impostor, então, baixava as informações da conta de WhatsApp, assumia a identidade da vítima e acessava todos os contatos dela. Passa mil reais, dá 100 para eles. Neste vídeo obtido com exclusividade pelo repórter Giovanni Grisotti, o golpista confessa o esquema e entrega a participação de um funcionário da operadora Vivo. Vanderson Soeiro era funcionário de uma loja da Vivo em um shopping de São Luís. Por telefone, ele negou o envolvimento no crime. Nós fomos até a operadora de telefone e prendemos em flagrante um dos funcionários. No seu telefone, no seu WhatsApp, estava toda a conversa com a quadrilha. O golpe foi registrado em quatro estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Em nota, a operadora Vivo disse que os casos mostrados nessa reportagem estão sendo apurados. Na última quinta-feira, o WhatsApp anunciou a criação de uma ferramenta que aumenta a segurança e ajuda a evitar esse tipo de golpe. Esse golpe é muito específico, não precisa abandonar o aplicativo. E a partir do momento que foi instalada essa atualização, foi configurada essa nova funcionalidade para aumentar a segurança, não tem meios de realizar esse procedimento de clonagem da conta do WhatsApp. Saiba como se proteger no site do Fantástico. Saiba como se proteger no site do Fantástico.